A gente vai mandar um cover De uma banda que começou aqui no hangar Chama bem ou mal A gente vai mandar um cover A gente vai mandar um cover Não me ofenda mais Pois é que conquistei E o jeito de ser Lembrando o bem e o mal Que a escolha certa Pouco tempo pode ser Tiro as placas A vida Pra quem respeita a vida E assim mesmo O tempo muda Seu lugar na vez Mas eu não te gostei Nesse sentido Não me escolha certa O que você sentiu Não me ofenda mais Pois o que conquistei Tenho o direito de ser A inveja comanda Não me ofenda mais Pois o que conquistei E o direito de ser Eu não tenho Não me ofenda A escolha Pouco tempo pode ser Tiro as placas A inveja comanda E o direito de ser A inveja comanda E o direito de ser A inveja comanda E o direito de ser E o direito de ser A inveja comanda 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 E o direito de ser Existe o quê? E o direito de ser E o direito de ser A inveja comanda E a inveja comanda E o direito de ser À inveja comanda Olha o braço, galera! Pessoal do Faixo! Vamos lá! Yeah! Ajuda em agrar! Yeah! Vamos pegar a vitória! Peça a força, é boa Muito bom Só que tá me deixando pra ter feira Valeu, galera